Bom dia, amores da minha vida! Pessoas maravilhosas! Último dia de beauty! Ai, gente! Foram quatro dias com essa feira maravilhosa que é a maior feira de beleza da América Latina. Então, assim, tudo que você imagina que deixa nós, mulheres, felizes, tem lá! Tem lá, amiga linda, sua louca! Lançamentos incríveis! E hoje eu vou aonde? Na Saroline, gente! Eu amo a Saroline porque eu uso os produtos na Belinha. Então, vou lá que eles lançaram 50! 50! Não foram um, nem dois, nem três. Foram 50 produtos, gente! 50 é muita coisa! Realmente, fazendo parte aí da nossa vida, né? E o stand da Ruby Rose, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vlog. Tá a coisa mais linda da vida! Tipo assim, eu que amo rosa, tem, né? E outra coisa lá é legal que você pega o quê? É, é... Ideias de decoração! Porque eu, como eu adoro decoração, vocês sabem que também faz parte de beleza, né? Porque eu tô muito bonita e tal! Eu gosto! Eu vou lá e já fico, ó, de olho nisso! E também os produtos, as embalagens, gente, combina com a cor do seu banheiro, amiga! Porque eles fizeram uma linha todinha assim, ó, nesse tom, que é o meu tom predileto, que eu vivo com esse tom que vocês sabem que eu, tipo, amo! Tipo assim, já quero toda a linha pra deixar no meu banheiro bem bonito! Gente, então é isso! Eu tô amando encontrar vocês, minhas perfeitinhas! Então, se você me viu lá, me viu lá, chegou em mim, me abraçou, saiba que eu fiquei muito feliz de ter encontrado vocês! E se tornam amigas, né, gente? Porque a gente aqui se conhece através do vídeo, mas quando vocês me veem pessoalmente, vocês se tornam minhas amigas! Muitas daqui que me seguem se tornaram minhas amigas! Assim, que eu converso com o do Risada, que eu saio e visito na Amiga da Vida mesmo! E é isso que importa! Acho que é isso que é legal, né, esse contato, saber que a gente aqui é a gente como a gente, que não tem esse negócio de frescura! E o que que eu vou fazer? Tô com esse vestidinho lindo da loja Eu e Elas! Vou deixar aqui embaixo pra vocês o Instagram da loja, que foi um presente de aniversário que eu recebi da loja e que hoje eu estou usando! Usei a saia esses dias, uma sainha rosa linda, que a Vanessa me deu e hoje eu estou usando esse vestidinho que eu usei lá no encontrinho no meu aniversário, que eu amei, que é tipo assim, 15 anos, tipo eu! Ai, meu Deus! Então, o que mais que eu vou falar pra vocês? Vou pra lá agora, porque eu vou passar o online, esse online tá uma fila, gente! Só Jesus na causa! E amanhã, quando eu estiver lá na minha humilde residência, eu vou me mostrando pra vocês tudo que eu recebi, gente, eu recebi tanta coisa! Tanta coisa! Tanta coisa linda de maquiagem, tanta coisa linda de beleza, tanta coisa linda pra gente ficar belíssima e feliz, que é isso que importa a mulherada! Tá? Então é isso! Vou lá e vou mostrando tudinho pra vocês! Hoje o vlog vai ser o último vlog assim, vou pra casa, eu tô com tanta saudade das minhas pequiticas, pequiticas, né? Marquei eu! Mas tô morrendo de saudade delas! Então, acompanha aí que o vlog de hoje tá belíssimo! Beijo, gente! Eu vou lá pra Saroline! Gente, eu já tava saindo e eu liberei um vídeo agora pra vocês, e... Ai! Comecei até quase chorar aqui, estragando minha make, que eu nem sei fazer! Posso dar um beijo em cada uma de vocês? Dizer pra vocês? Muito obrigada! Vocês são assim... Eu amo vocês! E você, amiga, sua louca, que falou que viu o saindo da Vult e não veio falar comigo, porque ficou com vergonha, e você também que trabalha na periferia e ficou com vergonha de ver ter mim, que raiva de vocês, gente! Gente, eu amo abraçar vocês! Eu encontrei várias! Vieram falar comigo, me abraçaram, tiraram foto! Eu amo vocês! Eu amo encontrar vocês! Eu amo ver quem são vocês! Vocês me veem, mas eu não sei o rostinho de vocês aí do outro lado! E eu quero muito! Quando vocês me verem na rua, vem e me abraça! Que eu vou abraçar vocês! Tá bom? Eu amo encontrar vocês! Hoje é o último dia, então provavelmente vocês vão ver esse vídeo, já vai ter finalizado, mas em qualquer lugar que vocês me veem, gente, por favor, venha falar comigo, porque eu amo isso! E você, amiga, que trabalha aí, me viu! Safadinha você! E você também que tava sendo da Vult, que deixou nos comentários, que me viu e ficou com vergonha, também fiquei jateada! E vou pra vocês que me vê, que grita, que faz uma uê! Amigas! É nóis! Eu amo vocês! Muito, 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 muito! Vou lá! Agora que eu tô aqui, ó, chorando! Vocês me fazem chorar nos comentários, gente! Amo! Então ela pode usar ele como um tratamento booster em casa, o concentrado que ela for fazer uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou até pode usar como preparatório pra maquiagem. Então, ah, vou ter uma festa, um evento social, quero deixar a pele hidratada antes da make. Faz ela e na sequência entra pra maquiagem, tá? Também tá sendo um dos grandes destaques aqui na feira. Aí na linha de fotoproteção a gente tem, um dos nossos queridinhos é o Blur, que é um, já um filtro muito consagrado na linha. Só que agora, pra essa feira, a gente trouxe o Blur C. Então o que que é o Blur? Ele é um fotoprotetor com efeito. Gente, olha que lindo o estande da Taif. Maravilhoso! Quem não ama, né? Secador, chapinha. Ai, meu Deus! Não, 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 não Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal